O calendário de eventos que o Ministério do Turismo oferece, ele tem como função primordial promover os eventos que existem no Brasil como um todo. Esses eventos são importantes porque eles trazem turistas para as regiões e para os destinos que desenvolvem e promovem esses eventos. E para o turista é muito importante também para ele ficar sabendo quais eventos estão disponíveis e como ele pode ir até esses destinos, aproveitar essas diversas festas e eventos que são realizados. Você tem eventos de todos os tipos, por exemplo, aniversário de cidades, feiras rurais, atividade shows, amostras, ou seja, o calendário de eventos não foca em apenas um tipo de evento e sim qualquer tipo de manifestação que possa trazer fluxo turístico para o destino é bem-vindo e é divulgado no portal do Ministério. Todos podem acessar e cadastrar. Aqueles que querem promover o seu evento, eles podem entrar no site www.turismo.gov.br barra agenda traço eventos. Nesse site, aqueles que querem promover o seu evento podem ser secretarias de turismo do Estado, secretarias municipais de turismo, empresas que querem divulgar os seus eventos, ou seja, este evento pode ser divulgado por qualquer tipo de pessoa. E para o turista, no mesmo endereço, ele pode verificar quais os eventos que vão ter na sua região, acessando com alguns filtros, como tipo de evento, tamanho, localidade, ou seja, qualquer pessoa, sejam promotores e turistas, podem acessar o site. E para o turismo, acho que é um país que está em São Paulo e 일vejeitamento? Obrigado.